Tava achando que eu não ia chegar, né? Se enganou! Estamos aqui, são 11 horas e 3 minutinhos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, vamos começando mais esta edição. Hoje é quinta-feira, dia de coisa especial aqui do programa, porque todo dia é especial pra você que tem do outro lado, né? Todo dia, já viu ali que tem um detalhe ali, ó? Já viu ali que tem um negócio aqui diferente hoje nesse programa, hein? Hoje tem um negócio diferente aqui, viu? Tem que ter do outro lado, pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Estamos esperando pela sua ligação e pelo seu contato também pelo nosso WhatsApp, 991-53-79-59. Eu tenho um beijo pra mandar. Bruno pediu pra mandar um beijo, ligou pra gente aqui, pediu pra mandar um beijo, mas eu esqueci. Eu esqueci o nome do beijo, a pessoa que era pra mandar um beijo, mas quando mantiver em contato com o Bruno, que vai entrar ao vivo daqui a pouquinho com a gente aqui, perguntem dele pra eu mandar um beijo depois. 11 horas e 4 minutos. Hoje você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade pode ficar muito mais lindo. Vamos caprichar nesse visual? Vamos lá. Tá ali o Bruno, vamos caprichar nesse visual? Olha aqui, ó. 100 reais é o vale-presente da Carol Beauty Center, você que tem do outro lado. Aí quer saber onde é que fica a Carol Beauty Center? Como é a Carol Beauty Center? O que a Carol Beauty Center faz? Roda o VT. Salão de Beleza Carol Beauty Center. Onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, Conjunto João Bosco, São José e Galeria Carrefour, Ponta Negra, 32390515 ou 99229-6661. Tá aí, você vai ligar hoje para o programa, vai dizer que quer participar. Quem está no telefone é o Ander e vai dizer logo, olha gente, quero participar do agora premiado de hoje. Quando eu disser alô, você vai dizer Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Aí você está ligado conosco, quer saber o que a gente está preparando para você, que tem do outro lado? Fica ligado aí que a gente vai trazer para você as informações dos nossos destaques de hoje. A gente já começa o programa com a ronda policial. Duas mulheres são mortas em menos de 24 horas na capital. Uma a pedradas e outra foi morta a tiros. É destaque de polícia que a gente vai trazer hoje para você que tem do outro lado. Vamos trazer os destaques de polícia do interior do estado. A polícia deflagra a ação realizada em Itacoatiara, que desarticulou uma quadrilha especializada em roubos a agências bancárias. Resultado disso tudo? Dois mortos e dois desaparecidos. É destaque de polícia que a gente vai trazer hoje para você que está acompanhando o programa no interior do estado. Hoje também tem mais um capítulo da novela do ônibus. É, como se não bastasse o aumento na tarifa de ônibus a R$ 3,80, agora empresas continuam parando. A líder para por aproximadamente uma hora logo nas primeiras horas da manhã de hoje e prejudica cerca de 20 mil pessoas. Eu pergunto, vai ter fim isso? Será que um dia vai ter fim isso? Não sei. Não sei porque a história parece que não acaba. A gente vai acompanhar isso hoje aqui no programa da comunidade. Vamos trazer também. Vigilância sanitária preende 500 quilos de carne clandestina em Parintins. Parintins ainda é a intensificação das fiscalizações em decorrência da Operação Nacional que está trazendo um prejuízo milionário para o Brasil todos os dias. A Operação Carne Fraca desencadeou fiscalizações em todos os estados e municípios do Brasil inteiro. E em Parintins não foi diferente. A gente vai trazer para você aí esse destaque lá com o Tadeu de Souza direto da ilha. E olha só essa história que a gente vai trazer. Carro do lixo desgovernado bate em carro e atinge duas outras casas no Mauazinho, Zona Leste de Manaus. Uma das casas ficou totalmente destruída. Que situação é essa que a gente vai trazer para você que tem do outro lado, viu? Que falta de controle, falta de senso e muito prejuízo. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, são 11 horas e 7 minutos. O programa da comunidade desta quinta-feira já começou. E olha gente, a gente vai começar aqui o programa da comunidade fazendo denúncia de comunidade. A denúncia de hoje vem lá da Cidade Nova, do Núcleo 4, Rua Brandão de Amorim. Qual é a reclamação? Os moradores estão enfrentando um grande problema porque a rua está completamente tomada por buraco. É tanto buraco, tanto buraco e ninguém sabe mais o que é buraco e ninguém sabe mais o que é rua. É a denúncia da comunidade que a gente traz agora para você aqui na tela. Quem passa de carro por aqui, encontra a rua que dá acesso à avenida principal do bairro assim, cheia de buracos. A principal causa é o tráfego de veículos pesados. Nem sempre foi assim. A gente se agravou mais esse problema daqui a um mês e meio para cá. Transporte de carro, de ônibus, né? Então muitas pessoas são lesadas, são prejudicadas devido a essa buraqueira toda. Segundo os moradores, há um ano a equipe da prefeitura veio até o local. Mas, por causa de um evento que era realizado na rua, não foi possível iniciar os trabalhos. E até o momento, nada foi feito. Seu Abraão é dono desta padaria e, segundo ele, os comerciantes também são prejudicados. Quando chove, fica o lamassal e não tem como os caras de carro encostarem. E é isso, nós estamos sendo prejudicados sobre isso, entendeu? Alguns moradores já chegaram a jogar restos de construção para tentar amenizar o problema. Mas não adiantou. A dona desse salão vive aqui há 28 anos e contou que já presenciou vários acidentes por causa dos buracos. Já teve duas pessoas que passaram aqui na rua, entraram dentro do buraco, caíram e quebraram os pés. Muita gente já ficou com o carro parado aqui porque não tem condições mais de andar. A rua Brandão Amorim, ou antiga Rua 7, é passagem da linha de ônibus 037 e precisa de reparos, porque é o único acesso à avenida principal do bairro. A gente precisa de alguém que faça alguma coisa pela gente, pela essa rua. O que precisa é a gente ver o pagamento dos impostos resultar em melhoria para a população. No ano inteiro, que são 12 meses, 4 meses a gente só paga de imposto. Já imaginou o que é isso? 4 meses só de imposto. E quem tem carro pagou esse ano, começou esse ano aí, pagando uma fortuna de IPVA. Porque quando a gente paga imposto sobre veículo automotor, propriedade de veículo automotor, quando a gente paga imposto sobre propriedade de territórios, de casas, terrenos, que é o IPTU, quando a gente paga todos esses impostos que são pagos com compra de mercadoria e serviços prestados, a gente vê todos esses impostos arrecadados e devolvidos à população em volta de forma como se fosse serviço. É assim que a gente funciona. É assim que é a arrecadação de imposto. Então a gente não pode ver todo esse imposto, esse número enorme de imposto que é recolhido todos os dias, todos os meses, todas as semanas e ver a população passando por esse aperto que é uma rua esburacada. A gente vê que o comércio, a gente sabe que o comércio onera enormemente a vida de um empresário. O empresário, para poder manter o seu ponto comercial aberto, é uma dificuldade donada. E a gente vê pelo menos dois comércios tendo prejuízo por causa dessa rua. Segundo informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, essa rua já está na programação de tampa buraco, de tampa buraco da Semif. A Secretaria Municipal de Infraestrutura já informou para a gente que vai fazer o serviço nessa rua e que provavelmente até o fim de março. É isso, diretor? Só que o fim de março já é semana que vem. Semana que vem já é o fim de março. E aí a gente vai ficar aqui acompanhando a população dizer para a gente se foi feito o serviço ou se não foi feito o serviço. Porque a gente não pode ver essa situação toda que essas pessoas lá da Cidade Nova estão passando, lá do Núcleo 4, e ficar calado. São 11 horas e 12 minutos. Está quanto, diretor? Me diz aí. Quanto é que está? Está quanto? Segundo? Segundo lugar, obrigada pela audiência. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Estamos em segundo lugar nesse momento. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Põe o selo aqui. Põe o selo aqui para eu poder mostrar para você. Olha aqui, ó. Cadê? Cadê o selinho? Segundo lugar da audiência. Muito obrigada a você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Segundo lugar consolidado. Está aí. Agora se acostuma, viu? Porque vai ficar aparecendo isso aqui de vez em quando. Você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência. São 11 horas e 12 minutos. Aproveita que está assistindo a gente e liga. 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você que está aí do outro lado. Olha, gente. Quando eu dou bom dia para você que está aqui, a gente sempre dá bom dia para a zona norte, sul, leste, oeste, zona centro-oeste. Dá bom dia para todas as zonas da cidade, né? Só que hoje muita gente acordou tarde. Sabe por quê? Porque teve um apagão nas zonas norte, sul e leste. Sabe que horas que a luz foi voltar? Meia-noite. Meia-noite. Teve gente que não conseguiu dormir. Foi uma noite aperreada e ficou aí cerca... Aqui diz cerca de duas horas. Mas teve gente que reclamou que ficou mais tempo sem energia. Foi um apagão nessas zonas da cidade. A Eletrobras Amazonas Energia disse que precisou fazer um corte por causa do sistema de abastecimento. Foi um sistema de proteção do abastecimento. E que por volta da meia-noite o sistema foi 100% restabelecido. Eu acho que deve ter disparado o disjuntor lá para a Eletrobras Amazonas Energia, que ocasionou esse apagão. O Ricardinho, que põe meu microfone aqui todos os dias, que é o nosso operador de áudio, disse assim para mim, não dormir, porque lá em casa é um calor danado e eu não consegui dormir. Tive uma noite péssima. Meia-noite foi 100% restabelecido. Que horas voltou a luz na tua casa aí, Ricardinho? Fala aí para o diretor, para o diretor dizer para mim aqui. Uma e meia da manhã. Então, meia-noite foi restabelecido? Não. Foi uma e meia da manhã, duas horas da manhã. E o Ricardinho, como muita gente das zonas norte e leste e a zona sul também, não puderam dormir direito. Aí você imagina que o Ricardinho... Vanessa está dizendo aqui que é uma das nossas produtoras aqui do programa da comunidade. Vanessa está dizendo que voltou na casa da avó dela duas horas da manhã. Agora o Ricardinho é adulto. O Ricardinho se abana, né? E quem é? E quem é criança? Como é que fica? Deve ter sido um aperreio no juízo desses pais. A gente espera que isso não aconteça mais. São 11 horas e 14 minutos. É nessa hora que eu peço para o Ricardinho, mesmo com sono, Ricardinho, solta essa sirene, porque uma ex-presidiária foi assassinada a tiros na manhã da quarta-feira. O crime aconteceu no Dom Pedro, na zona centro-oeste da cidade. É destaque de polícia que a gente vê agora na tela. Foi para mim. Foi nessa área da comunidade do Beiradinha, no Dom Pedro. A mulher estava em casa com o marido quando um homem invadiu e atirou a queima-roupa. A ex-presidiária Cintia Cristina Fragata, de 21 anos, conhecida como Cintiazinha, morreu na hora. A área, cheia de palafitas, foi isolada pela polícia e o crime é investigado. Os delegados preferiram não comentar o assunto. Mas a família é suspeita de execução devido ao envolvimento dela com o tráfico de drogas. O traficante, com certeza, queria que ela pagasse uma droga que ela não tinha mais condições de vender. E como ela não conseguiu mais vender, porque eu não permiti que ela vendesse, ela estava sendo ameaçada direto, constantemente. Ela abandonou até os próprios dois filhos menores, porque várias vezes ela foi ameaçada. O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Casos de Homicídios e Sequestros. A gente vê uma mãe consternada. Uma mãe que acho que nem caiu a ficha ainda. Tamanha era a problemática da vida dessa mulher por causa da filha, que era traficante de drogas. E esse tráfico de drogas virou porque ela era usuária antes. E aí todo mundo diz pra mim, tudo pra ela, tudo pra ela é tráfico de drogas? Tudo pra ela é tráfico de drogas? É sim, porque o tráfico de drogas acaba com a vida das pessoas, acabou literalmente com a vida da Cíntia e por rebarba acabou com a vida da mãe dela também. Tá aí, ó, chorando a morte da filha por causa das drogas. A droga é uma desgraça. 11,16. A polícia ainda procura pelos bandidos que se passaram por alunos para assaltar uma escola municipal. A repórter Mariana Rocha é quem vai trazer os detalhes pra gente agora aqui na tela. Foi uma bacharia, eles entraram na escola, fizeram um arrastão e levaram muitos objetos e pertences dos alunos e dos professores. Mariana, me conta aí, como é que foi isso? É isso mesmo. Os três suspeitos armados estavam disfarçados de estudantes. Vestiam camisetas brancas e calças jeans. Segundo policiais da 17ª SICOM, eles entraram aqui na escola municipal Abilioneri por volta das 7 horas da noite desta terça-feira. Dentro da escola, eles foram até a secretaria e, em seguida, nas salas de aula, fizeram alunos e funcionários reféns. Levaram dinheiro, notebooks e celulares. A polícia ainda não sabe quantos pertences foram roubados. Na fuga, os suspeitos saíram em um veículo branco de placa não identificada e, dentro desse veículo, havia um quarto suspeito que deu auxílio na fuga. A escola municipal Abilioneri atende à noite 160 alunos da educação de jovens e adultos e, por aqui, não fica nenhum vigilante. A Secretaria Municipal de Educação informou, em nota, que fez o boletim de ocorrência e que imagens das câmeras de segurança da escola devem auxiliar na investigação policial. A CEMED informou ainda que pediu reforço à polícia militar para que haja rondas policiais aqui no local. A administração do clube municipal onde fica a escola também informou que vai reforçar a segurança. O caso foi registrado no décimo distrito integrado de polícia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. O que tem que fazer é tentar instalar alguns mecanismos de segurança. Sabe por que tem tanta criminalidade, tanta ousadia, como a gente viu nessa escola aí, na escola municipal Abilioneri? Porque quem comete crime acha que nunca vai ser pego. Então isso tem que acabar. É importante que a Secretaria de Segurança Pública trabalhe em conjunto com os órgãos públicos, com locais onde se tenha ligação de circuito interno de imagens para poder se identificar imediatamente quem é que está responsável por aquele crime, quem cometeu aquele crime. É a impunidade que faz com que tantos crimes aconteçam. Porque se quem comete crime soubesse ou imaginasse que dali a minutos ou horas seria preso, eu tenho certeza que o índice de criminalidade seria muito menor. Mas é difícil identificar com os recursos que se tem hoje. Nenhuma dessas escolas públicas ou estaduais ou municipais tem verbo ou condições de instalar circuito interno para interligar com o CIOPES. Já foi anunciado pelo Secretário de Segurança e isso precisa ser feito para poder trazer segurança para os trabalhadores e para os alunos. 11h19, a gente fala de trabalhadores e fala de alunos. Teve muita gente que hoje saiu cedo de casa e não conseguiu pegar os ônibus da linha Líder. As linhas do ônibus da empresa Líder. Outra paralisação é para acabar. R$ 3,80 a passagem de ônibus e ainda tem paralisação? É daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vê o que aconteceu. We'll see you soon. We'll see you soon.